Olá, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma live e eu tenho uma novidade para contar para vocês que eu quero explicar para vocês, tá? O que que é? Eu até vou fixar um número aqui, eu já vou contar para vocês, fiquem tranquilos. Vou esperar o pessoal entrar e assim, ó, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o pessoal da Caras, tá? Que me recebeu... Opa! Nossa, gente, olha a energia, mas tudo bem, né? Só um pouquinho, nós estamos com uma gambiarra aqui porque a gente esqueceu o negocinho do celular, o tripé. Mas vai dar tudo certo, pronto. Olha, elas estão rindo aqui, dá uma olhada, ó, vou mostrar ela. Ai, gente, estamos com uma equipe em peso aqui hoje, por quê? Porque nós... Para deixar sem a luz mesmo, senão não vai dar. Porque senão, gente, não vai dar certo, tá? Vamos lá. Agora sim, você cai e depois eu já entendo, né? Olha lá, gente, vamos lá. Primeiramente, então, eu gostaria de agradecer a Caras, tá? Me deu uma oportunidade incrível, incrível mesmo, de estar novamente lá. E eu conheci também a Elaine, né? Que é uma querida e que eu, assim, ó, serve de inspiração para muitas pessoas. E uma pessoa muito maravilhosa. E a outra novidade que eu tenho para vocês é o seguinte, gente. Fiz uma promoção que vai ser única. Primeiro, eu tinha lançado no grupo Mulheres Vão com as Águias, tá? E aí, algumas vaguinhas já foram preenchidas, certo? Do pessoal que quis. E eu pensei, por que não deixar para o pessoal do Instagram, tá? Então, é o seguinte, gente. Vai ser 500 reais. Cinco perguntas e também um áudio da Cigana. Vamos lá. Tenham calma. Vai ser 10 mil vagas. Vocês não pensem que não fecha as 10 mil vagas. Elas fecham muito rápido. Duas mil vagas já foram preenchidas, tá? E agora faltam, então, as 8 mil vagas. Como é que tu vai fazer? Nós vamos ficar hoje até as 6 e meia da manhã acordada, né, gurias? Vamos. Nós vamos fazer o mutirão com a minha equipe. Vem dar oi aqui, meninas. Vamos chegar com as flores? Ó. Vamos lá que nós estamos em peso, gente. A gente vai só comer depois. Oi, gente. Quer explicar um pouquinho sobre a... Oi, eu, ele, Paloma e a Marta, que eu acho que vocês já conhecem também. Então, a equipe tá toda aqui preparada pra atender vocês, pra direcionar todos os contatos pra Chai, pra vocês serem melhor atendidos da melhor forma possível. Exatamente. Porque assim, ó, gente, essa promoção, vocês não reclamem. Por quê? Faz quem quer. Só que não adianta depois dizer que nunca conseguiu promoção. Ou depois que passar o tempo, né, porque são vagas limitadas, dizer, ah, mas eu perdi a promoção. Depois que passar, não tem forro. Tipo o grupo, né, gente? É verdade. Então, o que que eu... Por que que assim, ó, gente? Não me levem a mal, mas eu quero falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que a minha evidência é super verdadeira, e quem já consultou comigo sabe disso. Então, vale muito a pena. É lógico que eu tenho que vender meu peixe, porque eu acredito em mim. E é muito verdade. E você vai estar passando na frente de 40 mil pessoas. Então, você vai estar na frente dessas pessoas. Como é que faz? Você manda o comprovante aqui, tá? O áudio da cigana vai ser um áudio maravilhoso. Pode ir, né, pode ir em texto, pode. Pode ir em escrito, pode. Pode ir, não interessa. É uma evidência maravilhosa que tu vai receber. E também tu vai mandar cinco perguntas objetivas que tu vai ser respondida com muito amor e carinho. E, ó, gente, não fiquem reclamando, gente. Porque pensa, maravilhoso. É maravilhoso. Nós vamos ficar hoje até as seis e meia da manhã atendendo o pessoal. Então, assim, ninguém vai ficar de fora, tá? O que eu quero pedir pra vocês? Que vocês tenham paciência, que todo mundo vai ser atendido, né, doutora? Exatamente. Nós queríamos só explicar a questão das perguntas. Muitas pessoas estão mandando o nome das pessoas. Então, assim, ó. Pergunta assim, ó. Ah, e o fulano de tal vai ficar comigo? O fulano de tal vai desencarnar? Pra que vocês consigam ter a melhor consulta possível. Então, sejam objetivos e façam umas perguntas bem objetivas. E como a Shai falou, tenham calma que todos vocês vão ser atendidos, tá bom? Aguardamos todos vocês. Exatamente. E assim, ó, gente. Ó, uma coisa muito importante que... 500 reais, cinco perguntas e mais um áudio. Esse áudio é muito valioso. Vocês não têm noção do que eu estou conectado com a minha espiritualidade ultimamente. Então, eu vou explicar mais uma vez como é que é. Você... É 500 reais, cinco perguntas e mais um áudio. Tu vai pagar e vai mandar o comprovante aqui. E tu vai esperar a tua vez. Simples assim. Não te preocupa. Tu vai ser atendido. Tu pode ter certeza. Tu vai ter certeza que tu vai ser atendido. E eu te dou a minha palavra, porque nós... A gente está numa equipe aqui, ó. Muito organizada, gente. Sério. Muito organizada. E outra coisa muito importante que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Eu queria agradecer... Assim, ó. A todas as videntes que fazem o seu trabalho. De forma correta. Porque as pessoas precisam da gente. Então, assim, ó. Eu queria dizer e deixar bem claro que eu não tenho briga com nenhuma vidente. Quero mandar um beijo pra Bianca Sensitiva, pra Lene Sensitiva, pra Vó Baiana, pro Carlinhos Vidente, pra... Assim, ó. Pro Iago. Pra todo mundo. Pro Val. Todo mundo que faz... Todo mundo que faz consulta, tá? Precisa. Só que vocês não estão entendendo, tá, gente? Não é só pra quem tá no grupo. Eu dei a prioridade primeiro, porque eu lancei... Faz dois dias que nós lançamos no grupo, né, Gurias? Dois. Nós... Nós... A gente deu a... Isso. A gente deu a prioridade pro pessoal do grupo, tá? Então, eles vão ser atendidos primeiro ali. Por quê? Porque é os que mandaram o comprovante e a gente vai em ordem. Mas, agora eu tô lançando no Instagram. Até não fechar as 10 mil vagas, a gente não vai fechar a promoção. Só que todo dia, constantemente, a gente vai tirar. Essa semana toda e mais a outra pra atender todo mundo. Que eu creio que em duas semanas fechou as 10 mil vagas. E também todo mundo será atendido. Pode passar um pouquinho? Pode. Só que assim, ó. Vocês não se preocupem. Não se preocupe que todo mundo vai ser atendido. Certo? Como é que é o Pix? O Pix está no feed aqui. Isso aqui que eu fixei, gente... Ah, peraí que eu vou colocar aqui também o... Diz pra chamar ele nesse contato, que quem precisa fazer transferência aqui fora do país... Tá. Paloma só coloca aqui, ó, pra mim, ó, pra fixar o Pix e também o número do comprovante que elas estão pedindo. Deixa eu... Senão elas estão achando que o número é o Pix. Não. Daí tá mandando errado. O Pix é o CNPJ. Tá. O CNPJ tá fácil ali. Peraí, gente, que eu vou colocar, vai ficar certinho, tá? Você manda pra achar ele? Sim. Chai, eu vou te mandar aqui só um pouquinho. Aham. Só um pouquinho. Lembrando que é 55, tá, pessoal? Que é o celular do Brasil. Tu quer me mandar aqui que daí eu copio? Vou mostrar o celular, vou mandar agora. Ou me dá que daí eu já copio aqui, tá? Tá, então põe ali, 50, quer fixar? Tá, 50. O Pix é o CNPJ, tá? Tá, 50. 319. 319. 035. 035. 1.000 contra 666. Isso pro pessoal que não tem mais aquele Pix que eles faziam. Ou nem falaram. Tá, e agora o comprovante? O comprovante. O comprovante é pro contato do 92. 054-992. Peraí. Só um minutinho, tá, gente? E eu já vou falar uma coisa pra vocês bem importante. Só um pouquinho, deixa eu ver. É 992-83. 83. 472. Pra quem é de fora do país, a gente manda a conta nesse número. Pegue nesse número que a gente manda. Tá, eu fixei aqui, gente. O Pix, tá? É CNPJ. Certo? E o comprovante é no número que está aqui. Assim, ó. Eu quero deixar duas coisas bem claras pra vocês. Que ainda antes de eu terminar, eu quero fazer umas vidências. Olha, gente. Tem gente que fala assim, ó. Nossa, é muito caro. Ok. É muito caro, tá? Mas aí depois tu vai pagar uma consulta completa pra ser atendido. Depois daqui não sei quantos meses. Porque não tem vaga. Então, assim, ó. 500 reais, cinco perguntas e mais um áudio da Cigana. Se tu quer, tu quer. Se tu não quer, como eu já deixei claro, tu procura alguém que faça mais barato e que faça o trabalho. Este é o meu trabalho. Eu sei a forma correta que eu vou atender a pessoa. Eu sei da minha evidência. Se tu quer, tu quer. Se tu não quer, tu não precisa nem deixar o teu comentário. Simplesmente não faça. Ok? Estou dando oportunidade porque tem muitas pessoas que querem a consulta. Vocês sabem que a minha consulta... Já deixei claro o valor e não escondo de ninguém. Faz quem quer. Eu sei que eu sou uma ótima e competente, evidente. A minha equipe está preparada para atendê-los. Entende? Então, assim, ó. Não adianta, gente, vocês ficarem assim... Ai, eu tenho muita coisa para fazer com 500 reais. Então, vai e faz. É o meu trabalho. Eu vou atender vocês com o maior amor dessa terra, desse mundo. E vou dar prioridade para quem vai fazer essa promoção. Então, sim. E eu reconheço e dou valor para vocês. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Gente, eu vou levantar uma bandeira muito grande junto das videntes. Independente de quem gosta de mim ou não. Por quê? Não é fácil ser vidente. Tu é criticada por tudo. A todo momento. Só que assim, ó. Comigo é o que eu digo. O buraco é mais embaixo. Tá? Por quê? Porque assim, ó. Eu sou uma pessoa corretíssima, gente. Eu tiro, Deus que me perdoe, as minhas calcinhas se precisar e dou para as pessoas. Porque eu, assim, ó. Eu dou... Vocês não têm noção. Eu nunca falei aqui para vocês, mas hoje eu vou falar. Eu sustento 16 pessoas. Vocês têm noção do que é 16 famílias? Ai, a Chaline só vive de glamour. Cada vez que eu venho para São Paulo, é tudo eu. Eu não ganho parceria nem do hotel que eu fico, gente. Eu agora... A minha avó... A minha avó é sobre minha responsabilidade. O reiki que tu se faz quando tu vem também. Exatamente. O reiki que eu faço é todo gratuito. Eu gasto cada vez que eu venho para São Paulo de 50 a 100 mil. E aí vocês vêm me dizer que... Ah, que consulta é cara. Gente, vocês não têm noção. Olha, eu assim... Vocês não têm noção a bondade que eu tenho no meu coração, gente. Vocês não têm noção. E a minha avó, querida, descobriu um câncer. Ela ficou internada. Eu cochei tudo, gente. Hospital particular. Claro, eu não estou me queixando, mas eu estou dizendo para vocês, para vocês entenderem. É tudo eu. Que tu não contém. Só que eu não conto. Eu só estou contando hoje para vocês entenderem. Eu não vivo de glamour. Eu poderia ir para... Nossa, eu poderia sim ter comprado uma cobertura para mim. Poderia. Poderia sair de Erechim. Poderia. Mas eu não quero. Porque eu tenho isso no meu coração. Eu tenho assim, ó... Dentro de mim que a gente precisa... É... Assim... Ajudar... Não adianta tu ter um mundaréu de dinheiro e ser egoísta. E ser uma pessoa sozinha. Eu não. Eu ajudo todo mundo. Todo mundo, gente. Então, assim... Esse é o meu trabalho. Vou abrir essa promoção. Sei que vai ter muita gente fazendo conta do quanto eu vou ganhar. Sei que vai ter muita gente me crucificando. Só que assim, ó... Eu vou passar acordada. Duas semanas atendendo todo mundo. Vocês têm noção do que que é? Acordada... Eu vou estar literalmente assim... Na estrada atendendo. Eu vou estar em casa, eu vou estar atendendo. Eu vou estar aqui no hotel, eu vou estar atendendo. Eu vou para os programas, eu vou voltar, eu vou estar atendendo. Então, eu não vou dormir. E eu assim, ó... Eu amo o meu trabalho. Eu amo as videntes que são pessoas boas. Que são pessoas do bem. E que estão ali orientando. E passando previsões que muitas vezes podem salvar vidas. E eu queria dizer para vocês assim, ó... Que esses 500 reais de vocês... Pode ter certeza. Que tudo que tu gasta comigo vai ser triplicado na tua vida. Porque eu tenho isso comigo. Que tudo que eu gasto para mim... Vem 77 vezes 7 mil vezes. Para mim e para ti, tá? Então assim, a partir de agora... Deu-se a contagem regressiva. Chai, fala ali... Uma pessoa perguntou... Se mesmo não estando no grupo, pode participar? Sim, mesmo não estando no grupo, tu vai participar, tá? Porque assim, ó... O grupo já quase fechou as vagas. Então agora é para vocês essa promoção aqui do Instagram. E toda semana eu vou estar falando por quê? Até fechar as 10 mil vagas. Aí fechou, não abro mais para promoção. Aqui está o Pix e aqui está o comprovante. E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. De verdade. Vocês não têm noção da minha evidência. Vocês não têm noção do quanto eu me esforço e do quanto eu também sofro. Porque eu digo para vocês que eu levo a espiritualidade nas costas porque eu não tenho medo de crítica, eu não tenho medo de hater, eu não tenho medo de nada, gente. Eu só tenho medo de Deus. Eu temo a Deus de estar fazendo as coisas corretas. E eu assim, ó... Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei. Vocês não têm noção do que eu enfrento. Doença na família. Muitas vezes, assim, ó... Passando por dificuldades de outras coisas que eu não conto aqui, que não venham ao caso. A minha história, gente, é bem mais a fundo do que vocês imaginam. E quando eu digo que vocês podem ser o que vocês querem, eu sei o que eu estou falando. Então, assim, de noite eu vou fazer... Agora eu vou desligar, eu vou fazer um lanche. Antes de eu fazer as previsões, é claro. Aí eu vou começar a atender. Quando for ali por uma 11 horas, eu abro a live de novo. Eu falo mais um pouco. Só que, assim, eu vou fazendo previsões pra quê? Pra também não perder o foco. Porque eu tenho muita evidência na minha cabeça. Então, tem cinco previsões que eu vou passar agora. Cinco visões que são bem importantes e que eu quero passar pra vocês, tá? Que eu acho que vocês têm o direito de saber. Enquanto eu vinha viajando, eu vi algumas coisas que me preocupou. Mas, ao mesmo tempo, teve outras coisas que eu vi na minha evidência. Que ficou... Ah, minhas cartas não estão ali, né? Que ficou bem... Que eu fiquei bem feliz, tá? Então, eu vou soltar cinco evidências aqui pra vocês. Que vocês sabem que, ultimamente, as evidências, elas têm se cumprido muito rápido. Muito rápido mesmo. E eu estou muito... Eu estou muito contente. Senão, eu faço na visão mesmo, porque eu já tinha visto. Ah, também é boa que agora... Então, assim, ó. Vamos lá. A primeira previsão que eu vi é o seguinte. Ó, eu vi assim, ó. Cinco corpos... Cinco corpos em um lugar... Ai, chegou... Cheguei a me dar ansiedade de vômito. E eles estavam dentro de um negócio como se fosse de gelo. E eles estavam sendo estudados, mas, na verdade, já estavam modificando. Então, o que que eu entendi, gente? Que é o seguinte... Bah, gente, que coisa horrível. Assim, ó. Eu vejo umas pessoas, tipo assim, ó. Vestida de cientista. Elas indo, tá? Mexer como se esses corpos já tivessem modificados. Então, assim, ó. Nos próximos dias, vocês vão se assustar bastante. Porque... Vai ter uma notícia que envolve a modificação do RNA ou DNA dos mortos. Mais ou menos assim que a espiritualidade me passava. E isso acabou me assustando. Porque vocês sabem que eu amo muito a Bíblia, gente. Eu sou muito apegada em Deus. E eu acredito muito no que está escrito ali. Que, assim, ó. Não dá pra passar por cima de Deus. Tá? A outra previsão que eu tenho... Que eu fiquei chocada e muito preocupada... A morte de uma dupla sertaneja. Me pareceu ser homem. Tá? Me pareceu ser homem. Só que, assim, ó. São bem jovenzinhos, gente. A espiritualidade me mostrou esses caras de costa. Tá? Bem jovens. Trazendo isso um grande sofrimento. Grande sofrimento. Tá? Então, vamos rezar pra que isso não ocorra. A outra previsão que eu tenho em Goiás... Em Goiás, um ocorrido muito trágico. Aonde vai levar muitas vidas. Então, como eu falei do Paraná... Eu peço agora pra vocês rezar por Goiás... Alguma coisa, tá? Que tá acontecendo. Uma energia que não é legal em Goiás. Em Santa Maria. Vai ter outro ocorrido... Tá? Chocando também a população. Eu peço proteção. Certo? Uma previsão que eu tive... Que eu fiquei muito feliz... É o seguinte... Relacionado à medicina. Eu venho falando isso já há muito tempo. Mas vai ter uma evolução... Relacionado à medicina... Que vai... Vai beneficiar muitas pessoas, gente. Vocês podem esperar que isso vai beneficiar... Muitas pessoas. E isso é muito bom. Tá? Outra previsão que eu tenho... É o seguinte... Eu não sei o que que é. Mas um caminhão... Ele tem... Ele é... Ele tá levando... Alguma coisa que é ilícita. E ele tomba... E aquilo despeja. E gera muita confusão. E gera muitos boatos. Um caminhão... Que despeja... Com alguma coisa ilícita. Tá? Então, por favor... Tenhamos cuidado. É... Assim, ó... Um escândalo... Tá? Em uma emissora... Muito grande. E esse escândalo... Vai ter até prisão... Ou tentativa de prisão. Eu vi isso... E eu fiquei boca aberta. Porque, olha... Esse escândalo... Chega a ser cômico. Então, assim, ó... Cuidado. Tá? Muito cuidado. É... Assim... Hoje... Eu tava vendo uma música daquela... É Mari Fernandes, né? Uhum. Mari Fernandes. Mari Fernandes... Eu vou te pedir pra tia amada... Se cuidar... Pelo amor de Deus. Se cuida. Tá? Porque eu vejo um espírito da morte... E ter rondando isso... Me preocupa muito. Eu tava ouvindo a música dela hoje... E quando eu olhei... Assim, ó... Eu me preocupei... Me preocupei bastante... Um espírito da morte... Rondando... A Mari Fernandes. Ok? Deixa eu só ver... Se tem mais alguma visão. Ó... Eu queria falar de uma visão que eu vi aqui... Só que eu não posso... Porque já tá dando... Já tá dando muito ao E. Mas o que eu tenho... Eu vou tentar falar em metáforas, tá? Vai ser revelado um mistério... Referente a uma criança... Que foi... O mistério vai ser quase... 100% do que eu falei... Só que assim... Os culpados... É assim... Vão ser pessoas da família. E aí... Vai... Através desse caso... Eu vejo na minha cabeça... Que vai revigorar uma lei. Tá? Suécia. Suécia, gente. Um grande ocorrido na Suécia... Levando muitas vidas... Um desencarne coletivo... Eu peço proteção. Mais uma vez... Eu peço pra Joelma... Gente, eu já não sei mais como pedir pra essa mulher se cuidar. Assim, ó... O mês de outubro, Joelma... Tu precisa te cuidar. Um mês de outubro... Uma sensação estranha nesse mês. Eu peço pra você refazer os teus exames. Por favor... Encarecidamente eu te peço. Dá uma pausa na tua carreira. O espiritual fala que a tua saúde é muito mais importante, tá? Patrícia Poeta... Depois eu vou entrar em contato contigo. Te cuida com acidente, mulher. Te cuida com sabotagem. Te cuida com acidente e sabotagem. Por favor, que tá no céu. Tá bom? É... Um beijo no coração de vocês. 23 horas... Eu vou voltar aqui... Pra ver como é que vocês estão... Se vocês estão entendendo. Gurias do grupo... Amanhã de manhã eu vou abrir pra nós conversar no grupo. Isso. Tá? Então amanhã de manhã a chave vai conversar com vocês. Vocês vão pegar os caderninhos, atividades e mostrar pra prof, tá? Amanhã de manhã. Muito obrigada. Agora... Então a partir de agora, né? Aliás, a partir de antes já abriu aí a... As promoções. Então até não fechar 10 mil a gente não fecha. Quando fechar 10 mil eu aviso vocês que encerrou a promoção. Um beijo no coração de vocês. E assim, ó... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ouçam atentamente as minhas previsões. Porque tudo que eu falo aqui pra vocês, vocês podem ter certeza que é verídico. Que é verdade. Ok? Um beijão e até daqui a pouquinho. Um beijão e até daqui a pouquinho.